Na minha vez de ser solteira, os homens estão assim, dois pontos, solteira? Com esse pão de açúcar aí, com essa mala de viagem aí, com devido respeito Com devido respeito? Solteira? Sou princesa, preciso ser conquistado Meu irmão, tá lotado desses macios aí mesmo Chegue e não me toque, mas os malucos quando estão andando na rua parece que estão pisando na nuvem Todo fofinho, meu irmão Nessa daí você tem razão, tá cheio desses macios aí, pô Vou esperar ela me chamar pra fazer algo Esses macios aí são mais retranqueiros do que um cheat, meu irmão Aqui, ó, na tropa do empurra a gente ataca, meu irmão Se der alguma brechinha pra nós, meu irmão, nós estamos mandando mensagem Tá ligando, tá botando Uber, vai entrar na tua porta Tu nem vai entender nada, ué, que Uber é esse aí? Já mandei Uber pra você vir aqui, mas você nem falou, meu irmão Entra aí, ah, não tomei banho Entra aí, meu irmão, a gente ataca Agora tem macio que fica, ai Ai, se ela não falar comigo, eu não falo Não acredito que ela quer que eu pague Meu amigo Porra, imagina você, ó, situação Eu, com essa skin aqui, porra, grátis A skin mais grátis, quer dizer, eu vim com a skin grátis Que o governo deu quando eu nasci Acha que uma nobre, ela vai pagar Vai pagar o jantar pra mim? Não, porra, meu irmão Pelo amor de Deus Tem que meter a mão no bolso Meu irmão, vem cá, vem cá, vem cá Tá duro Dorme Não gosto de mulher com estria, celulite ou acima do peso Esses daí, meu irmão Gostam aí de pica Esse tipo de homem aí Gostam de pica Tão tudo enclausurado dentro do armário Já deixei a curtida no story Agora ela que veio falar É outro É o mesmo do outro lá Que fica aguardando Não é atacante Não joga com os onze Da intermediária do adversário pra frente Tão macio, porra Agora eu vou dar um papo pra você também aí Minha nobre aí, porra, da mala Da mala de viagem De repente Tu tá procurando biscoito Na sessão de macarrão Quer comer macarrão? Tem que ir na sessão de macarrão Às vezes, de repente A pessoa deixa um biscoito lá na sessão de macarrão Errada ali Pô, pegou o biscoito Ah, vou deixar aqui Mas é raro Quer comer macarrão? Vai na sessão de macarrão Se tu quiser comer biscoito Indo na sessão Porra, comer macarrão na sessão de biscoito Vai continuar achando esse macio aí Vem cá, patropa no empurra Que a gente vai cuidar de você, meu irmão Patropa no empurra Patropa no empurra Aê E a tropa vai empurrar É dentro Tchau, tchau tchau